Existem sensações especiais vivendo as coisas naturais É o que me faz viver e ser feliz Um novo toque de simplicidade, um toque de modernidade É a alegria natural que eu sempre quis A vida pode ser bem mais gostosa e mais tranquila Um toque especial, mais florida A segurança, a confiança, casa natural Um toque de conforto em sua vida É natural, é natural É saiba mais dos benefícios ligando agora Para Gás Natural São Paulo Sul Zero oitocentos sete sete dois dois três quatro oito Oitocentos sete dois três quatro oito Oitocentos sete dois três quatro oito Oitocentos sete dois três quatro oito